Por que tão negativo esse estado imaginário? Esse medo de um poder tão autoritário Se querem controlar toda a sociedade Infame tecnologia que a Roma invade Enquanto riem da sua comédia Acha até engraçado a sua tragédia Se uma vida triste vira uma paródia Quem és tu agora transformada em sátira? Tão poderosa, neoliberal Para além do bem e do mal Das montanhas mais altas aos rios mais velhos Se querem nossas riquezas eu também quero Por que tão negativo esse estado imaginário? Esse medo de um poder tão autoritário Se querem controlar toda a sociedade Infame tecnologia que a Roma invade Por que tão negativo esse estado imaginário? Esse medo de um poder tão autoritário Se querem controlar toda a sociedade Infame tecnologia que a Roma invade Tão poderosa, neoliberal, para além do bem e do mal Das montanhas mais altas aos rios mais velhos Eu também quero Eu também quero Por que tão negativo esse estado imaginário? Esse medo de um poder tão autoritário Se querem controlar toda a sociedade Infame tecnologia que a Roma invade Infame tecnologia que a Roma invade Obrigado.